Música Projeto de lei quer melhorar recebimento de denúncias de violência contra idosos. A proposta, aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público dessa terça-feira, é de autoria do deputado estadual Március Machado, do PL. A ideia é disponibilizar, no portal da Delegacia de Polícia Virtual do Estado, um ícone de acesso chamado Denúncias de Crimes Contra Idosos. Basicamente, é a criação de um canal direto entre a população e as autoridades competentes para a comunicação desse tipo de crime, para que os responsáveis possam ser punidos de forma mais rápida. A relatoria do PL na Comissão de Trabalho ficou a cargo do deputado estadual do PSD, Mário Mota. Seria o acrescente de um link no próprio site para favorecer as pessoas que são vítimas ou que tomam conhecimento de qualquer tipo de crime contra idosos, deixar registrado mais facilmente a sua solicitação. Nós fizemos apenas uma adequação redacional, porque no projeto inicial do deputado Március Machado, ele previa ato típico ou tipificado como crime, o que poderia, naturalmente, levar qualquer pessoa a imaginar que apenas aqueles atos que são tipificados como crime e que constam do Estatuto do Idoso poderiam ser acionando esse link e registrados na Delegacia. Então, a gente pediu apenas que ficasse crime contra o idoso, porque abarca todo tipo de crime além daqueles que constam do Estatuto do Idoso. 1 6 2 3 3 4 7